Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal, galera Ontem foi lançado, hoje no caso, hoje às 4 horas da manhã já saiu o baú do clã, galera A gente tá aqui no quinto baú já, bolado pra caramba, deixa eu ver até como é que tá aqui Tá o Crazy Shadow, o moleque pegou 92 troféus, o tio Venom tá com 39 e o Raybon está com 30, beleza Duda tá ali embaixo, olha lá, em sétimo, 24, maldita cabeçuda É o seguinte, vocês sabem que muitas cartas foram nerfadas, galera O nosso deck, o que eu gosto de usar, só aqui, tem 1, 2, 3, 4 Só nesse nosso deck tem 4 cartas que foram nerfadas Quais são elas, tio Venom? Cara, temos aqui o Barbaro de Elite, foi nerfado, o Tronco, o Zap e as Arqueiras, galera Esse teu deck tá funcionando, tio Venom? Ele tá funcionando mais ou menos, um deck tá funcionando, esse aqui tá funcionando bem Esse aqui tá funcionando Mas eu vou jogar com esse deck aqui pra ver como que ele tá saindo Nós temos aqui um baú gigante, galera E nós vamos abrir esse baú gigante, bolado, pra ver como é que ele tá ficando Quero agradecer a todos vocês no vídeo de Duda Eu tinha pedido 30 mil likes, a galera passou essa meta de 30 mil likes Assumir de vista, obrigado a todos vocês que dão apoio aqui no meu canal em relação ao Clash Royale Obrigado mesmo, galera, vocês são fera pra caramba Bom Começou a dar ruim o som, galera, eu já volto Beleza, problema de som resolvido, porque eu sou muito técnico Vamos abrir aqui o nosso baúzinho de prata Beleza E agora um baú gigante, galera Eu não tenho mago elétrico ainda Será que ele poderia sair num baú gigante desse, né? Seria interessante, mas não vai sair Beleza Exército de Esqueletos é uma carta que eu uso bastante 30 bolas de fogo E arqueiras que foram nerfadas Mas não foi mal, eu acho que eu vou continuar usando as arqueiras desse mesmo jeito O deck tá aqui, galera Perdoem Que eu tô um pouquinho gripado Eu sempre fico muito gripado aqui em Teresópolis Fica calor, fica frio, fica frio, fica calor Chove, dá sol, é igual Curitiba, velho Beleza, vamos partir aqui pra uma batalha bolada Vamos ver o que vai ser disso aí Beleza, galera, pegamos o Proativo Espanha, beleza Pegamos aqui um Europeu Cara, eu tô muito gripado Maldito, maldito, velho Beleza, vamos fazer com que a nossa gripe não nos atrapalhe Ele tá com o deck famosinho agora, galera Ele tá com o deck que a galera vai começar a usar agora Que são os Goblins De Barril Bola de Fogo Talvez Fornalha Ó Sabia Sabia Ele tá com o deck Essa Fornalha só vai servir Pra atrapalhar o meu Golem Porque ela é nível 8 Ela não chega na minha torre Lançador, exatamente Ele tá com o deck modinho de agora, galera Ele tá com o deck modinho de agora Beleza, beleza Vamos ver o que vai fazer disso aí Beleza Você aqui Você aqui Você aqui Um zapzinho aqui Só pra eles morrerem Exatamente Porque o Golem Explode Dá dano Sai Seus demônios Caraca, velho Que cara chato Que cara chato Bola de Fogo Barril de Goblin É muito chato, mano Beleza 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 Vai ser complicado Vai ser complicado Porque esses deck modinho Agora que a galera toda Tá usando Vai ser difícil, galera Esses deck modinho Vai ser difícil Bom, já que ele não deixa eu usar Meu Beleza Nossa, eu nem vi Mas o Os servos deles são fracos, galera Os servos deles são fracos Sai, seus demônios Sai Sai Beleza Beleza Olha, morre por um zap meu, mano Os servos deles Tá ferrado com esses servos Ele tá com o espelho, tá, galera Ele tá com o espelho Só pra vocês saberem Ele tá com o espelhinho Beleza Você aqui Beleza Não faz mal Você aqui Bota Bota Teus esqueletinho Bota Esqueleto Droga Não botou o esqueleto Eu gastei E eu gastei a parada Mano Boa, moleque Boa, moleque Ele tá com deck modinha Espelho Barril de Goblin Bola de Fogo Fornalha Lançador Ele tá com deck modinha Você vai encontrar muita gente Com esse deck modinha Vamos fazer mais uma batalha O nosso pelo menos ganhou Desse deck modinha Pelo menos uma vez Vamos fazer mais uma E vamos ver o que a gente consegue Nos dar bem disso aí, galera Beleza, galera Pegamos o Notix do Crawl Kings Beleza Beleza Crawl Kings Cara, jogar gripado É muito ruim A gente tem que se concentrar Puxar Se concentrar no nariz Pra não deixar escorrer nada É complicado Beleza Mosqueteira Deixa ela chegar perto Beleza, beleza Conseguimos conterar Mais ou menos Mais ou menos Perdemos bastante vida Nessa torre Ai, caraca Ah, você quer pegar O Golem ainda Temos sorte Não pegou o Golem Vai, mais um coletor Pra aqui Beleza Vocês aqui Vocês aqui Beleza As arqueiras ficaram muito fracas Agora, galera Meu Deus Morre, Beca Isso As arqueiras ficaram Muito fracas Meu Deus Mas tá dando pra ir Mas tá dando pra ir Vem pra cá Gigantossauro Vem pra cá Gigantossauro Vamos pegar Essa mosqueteira Aqui Juntos Beleza Deu bom Deu bom Deu bom ainda Não passa Não passa ele Não passa ele Não passa Boa Boa Ai, caraca Por que que eu botei isso Ainda foi mais ou menos Ainda foi mais ou menos Ainda foi mais ou menos Mais ou menos bom Vem pra cá Vem pra cá Dá não, mano Dá não, malandro Dá não Dá não Um bolezão aqui na frente Só de sacanagem E outra coisinha aqui Só pra vocês Ficarem espertos Um zapzinho Pra vocês mudarem O agro Aqui uns bichinhos Beleza Ai, caraca Botei as arqueiras Errado Mas foi bom também Eu nem usei meus barros de elite Aqui Vou usar agora Vou usar meus barros de elite Pelo primeiro vez Pra não falar que eu não usei Um troncozinho Só de sacanagem Um zapzinho Ah, caraca Pensava que ia derrubar Mais uma coroa Bom Tá funcionando Mais ou menos, galera As cartas Eu joguei aqui com Quatro cartas Que foram nerfadas Nesse deck Que é o deck Que eu mais gosto atualmente Mas Amanhã vou tentar trazer Um deck Com as cartas modinhas Que a galera tá usando Que é fornalha Barril de goblins Espelho E por aí afora Pessoal Nosso vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos Que se assistiram Aquele super Hiper mega abraço Fiquem bem E aí Amém.